Oi, gente! Hoje eu vim fazer um se arrume comigo para ir para a igreja. Hoje está um tempo friozinho e eu vou fazer um se arrume comigo bem rapidinho, porque é que meia hora eu tenho que sair de casa. Então vai ser um se arrume comigo bem rapidinho, tá? Eu já separei a minha roupa. E nós vamos começar pela maquiagem. Nós vamos começar pelo primer. Vou aplicar o primer aqui, eu gosto de aplicar nessa região. Na hora de aplicar eu gosto, mas na hora de espalhar assim, parece que eu não estou espalhando, sabe? Ele só fica realmente onde eu aplico, onde eu passo ele com o bastão. Então eu não acho que ele rende muito, tá? Mas ele é um bom primer. Vou começar aplicando a minha base. Eu já ouvi várias vezes, várias pessoas falando que igreja não é desfile de moda. E realmente, igreja não é para você ir sensual ou ir para chamar a atenção dos homens, mesmo porque se você está indo com esse intuito, você deve conhecer Jesus verdadeiramente. Você ir à igreja não quer dizer que você conheceu Jesus verdadeiramente, se você está indo para esse intuito, né? E se tem alguma irmã da sua igreja que você está percebendo que está indo com roupas muito decotadas, muito justas, muito curtas, e está querendo chamar a atenção dos homens, ore por ela. De vez que você fofocar com a sua amiga e ficar falando mal para a irmã por trás, comece a orar para ela, chama ela por ela, né? Chama ela para uma campanha de oração, comece a interceder. Porque muitas pessoas acham que ser crente é a facilidade de... Virei crente hoje, já abandonei todo o meu pecado, já sei tudo o que é certo e o que é errado. E não é assim, não é assim. Nós, que nascemos num berço evangélico, nós já viemos de uma linha que nós meio que já sabemos, já temos uma noção aí do que é certo e do que é errado, né? Temos uma bela noção, porque nós já nascemos num berço evangélico. Mas quem não tem apoio familiar e que não nasceu num berço evangélico, não sabe de tudo e também não vai aprender tudo do dia para a noite. Então, a gente tem que ter paciência nesses momentos e olhar para o irmão com uma cara, com um olhar mais de cuidado e não só de julgamento, sabe? Nesse quesito de roupa, de vestes, enfim. Agora, irmã, se você está revoltada, se você está brava, porque o seu marido está olhando demais a irmã que está indo produzir da pedreja, Então, não é só a irmã que está indo sensual e com roupas que chamam a atenção dos homens que precisam de oração. Seu marido também precisa. Verdades sejam ditas, né? Porque muitas vezes a gente está procurando o culpado, longe, né? A gente está procurando um problema sempre dos outros e nunca nosso. Então, muitas vezes a gente precisa olhar para o nosso umbigo também e orar pelos nossos, né? Muitas vezes os problemas que têm acontecido, você precisa se posicionar e orar de uma forma diferente. Eu falo isso porque eu já ouvi muita gente falando que, ai, cuidado do jeito que você vai para a igreja. E realmente, quem tem o Espírito Santo sabe as roupas que deve usar. Isso é fato. Isso é um fato. Mas nós temos que olhar para aquelas pessoas que acabaram de se converter. Quando eu li um livro, eu estou lendo um livro do meu curso, que ele traz uma reflexão muito importante, muito bonita, inclusive. A reflexão é a seguinte. Certa vez, um homem entrou num trem lotado de trabalhadores com duas crianças. Nesse trem, tinham muitos trabalhadores. Muitas pessoas cansadas voltando para casa. E esse homem sentou-se em um dos bancos e ficou. E as crianças, por sua vez, elas estavam muito agitadas. Então, elas estavam indo e voltando do vagão, gritando. Elas estavam meio descontroladas, sabe? Elas estavam bem agitadas, falando muito alto, brincando, gritando, correndo. E aquele pai não fazia nada. E aí começou um burburinho, dentro daquele vagão, das pessoas se perguntando. Nossa, o pai não vai fazer nada. Nossa, essas crianças. Nossa, o que está acontecendo? Ninguém vai fazer nada. O pai não vai fazer nada. O pai está olhando e não faz nada. E aí, um moço tomou coragem e foi falar com o pai das crianças. Olha, você está deixando as suas crianças. O que você vai fazer para essas crianças pararem de gritar e fazer esse fuzoe dentro do ônibus? E aí o rapaz respondeu assim, olha, eu não sei. Mas se você souber como acalmar duas crianças que acabaram de perder a mãe e eu que acabei de perder a minha esposa, nós estávamos saindo do hospital agora. E eu não sei o que fazer, eu não sei como acalmá-las. Nisso, o vagão todo ficou em silêncio. Porque estavam todos julgando e ninguém sabia o real motivo. Então, se você fica falando, ai, se arruma muito para ir para a igreja. Ai, porque fulana se arruma muito. Ai, porque fulana a semana toda está de roupa nova. Então, por que você não começa a orar para você ter disposição de começar a se arrumar para ir para o culto? Ou até para se arrumar melhor para o seu marido, né? Porque, assim, nós temos que nos arrumar sim para ir para a igreja, porque nós estamos indo e ficando um encontro com o nosso pai. Nós temos um encontro com o nosso pai celestial dentro do nosso quarto, no nosso secreto. Mas o culto é o lugar que nós encontramos com ele juntamente com os nossos irmãos. Então, é muito bonito ir para um culto de domingo mais arrumado. É muito bom ir para um culto de domingo ou de terça, né? Porque terça, às vezes, a gente não tem... Eu falo por mim mesmo. Às vezes, de terça, eu tomo banho, gente. Vou com o cabelo molhado para o culto mesmo. Sem mais tempo. Eu mesma. Eu gosto muito de me arrumar com mais calma. Eu gosto muito de ter um tempinho para mim. Porque é terapêutico, sabe? Então, se você não tem isso, se você não gosta de se arrumar para ir para igreja, se você não passa na maquiagem, se você não gosta de se arrumar, claro. Não tornando isso uma vaidade, um pecado, né? Mas se você não gosta, talvez é a hora de você começar a pedir para Deus para você começar a se cuidar mais, sabe? Porque o seu corpo também é tempo do Espírito Santo, então você também precisa cuidar dele. Um rimeozinho. E essa é a minha maquiagem, basicamente. Uma base, um blush, um iluminador e... Agora, para a boca, eu gosto de passar um lapisinho de boca. Eu venho com um gloss. Um gloss em cor ou um gloss em color. E aí eu venho e... Vamos agora para o cabelo. Bom, eu vou pentear aqui o meu cabelo. Às vezes eu retoco a franja com a chapinha, mas hoje eu não vou retocar. Esse olhinho aqui do Boticário. Ó, ele é um óleo Elisée. Ele é um óleo para o corpo. E para o cabelo. O cheiro dele é bem gostosinho e ele tem um jeito de ser meio que um perfume capilar, sabe? Só que com uma textura mais hidratante. Mais hidratante, não mais oleosa mesmo, né? Ó. Passei aqui o produtinho. Esse lado ele está mais ondulado, né? Qualquer coisa, se não der certo essa ondulaçãozinha que eu estou fazendo, é só jogar um pouco o cabelo para lá. E aí dá certo. Agora eu vou mostrar a roupa para vocês. Bom, meninas. De roupa, eu vou colocar esse vestido aqui. Que é um vestido básico preto. de manga longa, porque está bem frio. Será que eu vou com ele mesmo, gente? Porque está um vento. Está um gelo. Eu não sei se eu vou com ele mesmo, não. Vou ver. Vou ver se eu vou passar frio. Meninas, eu vou com o vestido mesmo. Porque assim, está frio, mas não está aquele frio com gelante, sabe? E aí eu coloquei uma meia calça. Ai, espera aí. Vou colocar aqui mais longe o tripé. E coloquei uma meia calça. E aí eu vou colocar essa botinha aqui, ó. Vou fazer uma ondulada a mais. Melhorou, né? Então agora vamos passar o perfume. Gosto muito de passar ele. Cheiroso. Dá para usar ele à noite, no inverno e no verão. Vou mostrar o look no espelho para vocês. Bom, então o look ficou assim, ó. Meia calça, botinha. E vou com a minha bolsa preta. E a minha bimblia já está lá no carro. Olha a maquiagem. Simples. E a minha maquiagem, se vocês me seguirem lá no Instagram, inclusive vou deixar o arroba, e o link aqui embaixo para vocês virem lá e me seguir, vocês vão ver que eu estou sempre com essa maquiagem. Então, é isso. Luquinho e bora. Aqui, dentro do meu quarto fechado, eu estou com calor já, tá? Estou com calor já. E a morte é seu, eu peço a um Deus que é sempre fiel, e quem se compara ao Deus de Israel. Tu és soberano, tu és sempre no rei, tu tem que te confiar, a morte vencer, eu peço a um Deus que respirar. Cante ao rei, Cante ao rei, todo ser, E respirar, Cante ao rei, Cante ao rei, todo ser, E respirar, Cante ao rei, Cante ao rei, Como eu não esqueci Do que fizeste por mim Como eu perdi a fé do impossível Como eu pude pensar Que tu não podes operar Por que insistir em não ver meus milagres Vamos seguir as nossas mãos e cantar aí Diga! Tu és poderoso Tu és poderoso Jesus, só quero falar em teu nome Estou brincar na mente e coração Porque eu sei Quem é capaz da presença Eu falo Jesus Jesus, só quero falar o teu nome Até ver todo o vício se quebrar Declarando que há esperança e liberdade Eu falo Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as fortalezas Queima como fogo Vem pra luz brilhar Jesus, só quero falar o teu nome Sobre todo o vício se quebrar Sobre toda a ansiedade e depressão Para a ansiedade e depressão Para a ansiedade e depressão Para a ansiedade e depressão Eu falo Jesus Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Livro 15 Apesar do tema Seu nome é poderoso Eu vou falar só por som Mensagem para a igreja toda Para aqueles também Que nos acompanham em casa Pelas redes sociais E também pela TV Marília Canal 4 Josué 24, 15 Se porém não agrada vocês